Bom dia, Madre Igreja, amigos, irmãos, todos aqueles que estiverem nos vendo, nos assistindo nesse momento, que Deus possa abençoá-los. Nós estamos dando continuidade aos estudos sobre a doutrina de Deus. E nesta manhã, nós vamos pedir a Deus que nos ajude na compreensão e na administração dessa missão, hoje é Deus, é galardoador. E temos um texto que diz o seguinte, lá em Hebreus 11, verso 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que coisa maravilhosa, né? A nossa lição vai estar centrada, vai estar sendo lido os textos de 1 Coríntios 3, Hebreus 11, Apocalipse capítulo 7, 21 e 22. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar, Senhor. Estamos aqui lendo a Tua Palavra, meditando a Tua Palavra e pedindo a Sua direção para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, na compreensão e na administração dessas palavras. Que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente usar a minha vida para transmitir essas palavras. Deus abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós temos alguns textos, né? Que já lemos, já meditamos, já estudamos. E o texto-auro desta manhã é Apocalipse 21, 7. Diz o seguinte, 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Maravilhoso, né? E a gente sabe que Deus está sempre disposto a nos receber, a nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar, essa é a verdade. Ele se alegra quando pode nos satisfazer. Eu diria que, como pai, como avô, a gente se sente extremamente feliz, recompensado, quando é responsável pelo bem-estar dos filhos, dos netos, né? E você que tem filho já sabe como é isso aí. É muito prazeroso pra nós quando a gente atende, né? Quando a gente é responsável pelo bem-estar dos nossos queridos. Assim acontece com Deus também, né? E Deus é galardoador que faz toda a diferença. Quando nós começamos a ler lá em Coríntios, capítulo 3, nós vemos o seguinte, né? Que Paulo, né? Ele depois de ter ministrado lá, de ter passado naquela igreja, né? Pregando a palavra de Deus, né? Ele deixou, né? E saiu dali, foi pra outro lugar, né? E aconteceram várias coisas naquela igreja. Começou a ter uma dissensão, uma divisão, né? E Paulo faz um alerta. Paulo chamou os coríntios de meninos na vida cristã, porque eles ainda não eram espiritualmente saudáveis, né? E maduros. A prova é que eles discutiam como crianças, permitindo que divisões os distraíssem. E os cristãos imaturos são carnais, né? Controlados pelos próprios desejos. Já os crentes maduros, né? Eles, em sintonia com a vontade de Deus, e quanta influência a vontade de Deus tem na vida, das nossas vidas, né? E a sua meta deve ser permitir que a vontade de Deus seja semelhante à sua vontade também. Ser controlado pelos próprios desejos leva as pessoas ao retardamento do seu crescimento. Continuam pensando como crianças, né? Por isso é que a gente bota as crianças do colégio, a gente orienta, capacita, pra que eles possam crescer, deixar de ser com aqueles pensamentos de criança. Assim também acontece na vida espiritual. Paulo plantou a semente da mensagem das boas novas no coração das pessoas. Paulo foi um missionário pioneiro, trouxe a mensagem de salvação. Apolo regou a semente. Ajudou os crentes a crescerem, se tornarem mais fortes na fé. Paulo fundou a igreja de Corinto e Paulo construiu sobre ela uma alicerce. Tragicamente, os crentes de Corinto se dividiram em facções, garantindo lealdade a diversos mestres. Após o trabalho dos pregadores, Deus é quem dá aos cristãos o crescimento. Nossos líderes certamente devem ser respeitados, mas nunca devemos colocá-los em pedestais que criem barreiras entre as pessoas ou considerá-los como substitutos de Cristo. Não é a verdade. Nós devemos respeitá-los, seguir a orientação, mas não substituí-los. Quem dá o crescimento, quem dá a maturidade, é Jesus Cristo. A obra de Deus envolve muitos indivíduos diferentes, com uma variedade de dons e habilidades. Não existem estrelas nessa terra, nessa tarefa. Somente membros da equipe, executando suas funções específicas. Podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus, colocando de lado os nossos desejos de receber a glória pelo que fazemos. Não busque elogio que vem das pessoas. Este é comparativamente desprezível. Antes, busquem a aprovação de Deus. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Paulo pôs o fundamento, preparando a respeito de Cristo, quando começou a igreja de Corinto. Ele fundou, ele fundamentou a igreja de Cristo. Ele fundamentou nos planos de Jesus, naquilo que ele havia recebido do próprio Cristo. Aqueles que edificam a igreja, os ministros, ensinadores, pregadores, pais e outros, devem utilizar material de alta qualidade, doutrina e modo de viver corretos. Isso aí é interessantíssimo. Que possa corresponder aos padrões de Deus. Paulo nunca criticou a Paulo. De maneira nenhuma. E sim, desafiou os futuros líderes da igreja terem uma pregação e ensinos sadios. Na igreja fundamentada em Cristo, cada membro deve ser espiritualmente maduro, sensível e ter sua vida voltada para a sã doutrina. A igreja de Corinto, como nós vimos, ela estava repleta de membros que, cujas obras eram falhas, eram fracas, eram de madeira, de palha, de feno, de modo de dizer assim, né? Membros que eram imaturos, insensíveis, uns para os outros, e com vulnerabilidade em doutrinas, nas doutrinas. Estavam sendo vulneráveis a pensamentos estranhos, né? Sem dúvida, eles tinham muitos problemas. Não tenha dúvida que tinham muitos problemas, né? E aí a gente entende o seguinte, numa construção, um edifício é tão sólido quanto o seu alicerce. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, nossa razão de ser. Tudo o que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Jesus. Você está edificando a sua vida num fundamento verdadeiro e duradouro ou em um fundamento defeituoso, como a riqueza, a segurança, o sucesso e a fama. Devemos pensar nessa hipótese. Nosso fundamento é Jesus Cristo. e a gente tem que entender assim, que o bom trabalho será recompensado. O trabalho infiel ou inferior será destruído. Sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que o templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja ou comunidade cristã é o templo de Deus. Da mesma forma que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a nossa igreja também ela não deve ser destruída. Essa aqui é a verdade. Então, esse é o Deus que é galardoador e que faz toda a diferença. Jesus Cristo faz toda a diferença na vida das pessoas. E nos faz crescer mais e mais. Nos tornar filhos maduros. Filhos que sabem em quem estão, a quem estão servindo. Essa que é a verdade. E nós temos também como parâmetro a fé. A fé é o nosso parâmetro para o Deus, o Jesus Cristo galardoador. É verdade? Como nós podemos ver em Hebreus, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar o seguinte que a fé é como parâmetro para esse Deus que é galardoador. O ponto inicial desse crescimento, inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. O ponto final é crer nas promessas de Deus. Ele fará o que diz, com certeza. Se a palavra diz, Ele vai fazer. Quando cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos se materializando, demonstramos uma fé verdadeira. Daí nós temos vários exemplos de perseverança e de fé daqueles heróis citados nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus. Nós temos vários deles, nós vemos que eles vislumbraram, mas não presenciaram. Isso é fé. É você saber daquilo que vai acontecer, mesmo que você não materialize isso aí, mesmo que você não veja presentemente, você sabe que vai acontecer. Porque, olha só, a gente vê assim, Deus chamou o universo à existência a partir do nada. Ele ordenou que houvesse e ouve. Nossa fé no Deus que criadou todo o universo por sua palavra, a palavra de Deus tem um poder espantoso. Quando Ele fala, você ouve e Ele lhe responde. como você pode se preparar melhor para responder a palavra de Deus? A gente tem que estar conectado com Deus. Nós temos que estar unidos no propósito de Deus. Nós temos que crer que Deus vai agir na nossa vida. Essa aqui é a verdade. Crer que Deus existe é só o início. até os demônios creem. Deus não se conformará com o mero reconhecimento da sua existência. Ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico com você que transformará toda a sua vida. Aqueles que buscam a Deus observarão que são recompensados com a intimidade e com a presença do Senhor. Às vezes a gente fica pensando o seguinte num destino sobre aqueles que não ouviram falar de Cristo nem mesmo tiveram uma Bíblia para ler como nós temos mas Deus nos assegura que todos os que o buscam honestamente que agem com fé no conhecimento de Deus a que servem serão recompensados. Esta que é a verdade. Então a fé é um parâmetro para esse Deus que ela é doador. E aí continuando lá em Apocalipse capítulo 7 a gente vai ver o seguinte que Deus é o galardoador do seu povo. No capítulo 7 nós vemos que algumas coisas que nos chamam a atenção. No capítulo 7 a revista diz do 1 ao 6. a gente vai ver aqui o seguinte a gente vê lá que abriu o sexto selo no verso 1 depois dessas coisas vi quatro João falando vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar não encontrar árvore alguma e vi outro anjo saindo da banda do sol da cente no verso 2 e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar dizendo não danifiqueis a terra nem o mar nem as árvores até que hajamos assimilado na testa os servos do nosso Deus então aqui fala de um selo que João viu sendo colocado na testa dos escolhidos de Deus né aqueles que serão que serão galardoados por Deus ele vai galardoar galardoar o seu povo né e a gente vê lá um pouco mais pra frente né falando sobre a multidão né dos 144 mil que estarão lá louvando a Deus e a gente sabe que não é um número fixo 144 mil é uma representatividade de todos né que representa as doze tribos de Israel as doze os doze tribo de Judá mencionada no primeiro ser a tribo de Davi enfim aquelas coisas todas que a gente sabe ali dos 144 mil então a gente fala quem é essa grande multidão né a grande multidão foi conduzida a terra como Deus havia prometido antes as pessoas estavam sendo preparadas agora são vitoriosas essa multidão celestial é composta por todos aqueles que permanecem permaneceram né fiéis a Deus através das gerações nenhum crente verdadeiro precisará se preocupar com o grupo a quem irá pertencer porque Deus inclui e protege cada um de nós nos foi dada a garantia de um lugar na sua presença e aí as pessoas procuram né inúmeras maneiras de eliminar a culpa do pecado com boas ações ocupações intelectuais e até lançando a culpa nos outros a multidão celestial entretanto louva a Deus dizendo que a salvação é concedida por ele e pelo cordeiro né a salvação é do castigo pelo pecado somente poderá vir através de Jesus Cristo e aí é o seguinte será que você já conseguiu eliminar a culpa do pecado através do único meio possível que é através de Jesus Cristo e aí lá no a partir do verso 14 ele fala que o sangue pode se tornar branco como qualquer tecido e as pessoas ficam imaginando como é possível tal mas a cor branca simboliza a perfeição ou a santidade que somente poderá ser recebida através da morte do imaculado cordeiro de Deus a nosso favor esse é o retrato de como podemos ser salvo pela fé coisa maravilhosa e todos que foram fiéis lá no verso 17 todos que foram fiéis através dos séculos estarão cantando perante o trono celestial suas tribulações e tristezas estão terminadas não haverá mais lágrima pelo pecado pois todos os pecados foram perdoados nem pelo sofrimento porque todo o sofrimento terminou nem pela morte porque todos os crentes foram ressuscitados para nunca mais morrer esse é o Deus galardoador é o Deus que decidiu galardoar esse é o Deus que faz tudo pelos seus filhos basta que a gente creia que ele é capaz que é possível através dele através de Jesus Cristo a gente possa entender que todas as coisas possam vir acontecer e nós já cremos que a nossa salvação está garantida mesmo que a gente passe por tribulações por dificuldades enfim por todas essas coisas que a gente vem passando aqui na terra mas nós sabemos que esse é um momento isso é temporal isso aqui é nós somos aqui peregrinos nós estamos aqui mas não somos aqui nosso lugar não é aqui nosso lugar é junto dele é junto de Deus junto dele lá no trono celestial louvando dia e noite onde não haverá choro onde não haverá tristeza só alegria onde não haverá pranto e também não haverá trevas porque ele é a própria luz ele iluminará tudo com a sua presença e aí nós seguindo em frente a partir do verso do capítulo 22 a gente pode ver que capítulo 22 a partir do verso 3 a 6 e aí a gente vê aqui e ali e ali nunca mais haverá maldição contra alguém no verso 3 do capítulo 22 significa que nada que foi amaldiçoado estará na presença de Deus e isso cumpre uma profecia que foi dada a Zacarias quiserem conferir lá em Zacarias 14 no verso 11 foi profeia de uma profecia de Zacarias que na presença de Deus nenhuma nenhuma maldição haverá contra alguém entendeu então isso aí a gente pode entender que Deus o próprio Deus se incumbe de nos presentear de ser o galardoador daqueles que o buscam com integridade que procuram fazer a sua vontade e aí a partir do verso do verso 12 até o 14 a gente pode ver que aqueles que lavaram as suas vestiduras são aqueles que procuram se purificar de um estilo de vida pecaminoso eles se esforçam diariamente para permanecer fiéis e prontos para a volta de Cristo este conceito também é explicado em outros momentos mas somente aqueles que buscam se esforçam diariamente para permanecer fiéis e prontos para a volta de Cristo então nós devemos estar preparados porque não sabemos a hora não sabemos a hora a gente tem visto acontecerem coisas aí terríveis perseguições assim terríveis então nós entendemos que o final está chegando a volta de Cristo está próxima próximo para nós eu não sei quanto para ele não sei quanto mas está próximo nós temos visto coisas aí e que há anos atrás era impensável nós estamos vendo acontecendo atualmente ainda hoje eu estava conversando com a minha esposa e falando com ela algumas coisas que temos visto que tem acontecido e chegamos bom não Cristo está próximo de voltar para abreviar todo esse sofrimento e aí sim lá quando diz assim eu sou alfa e ômega o que isso quer dizer o primeiro e o último o princípio e o fim isso nos dá uma garantia para entender o seguinte que dá a ideia de totalidade Jesus Cristo é tudo e tem tudo em si e que não necessita de outra fonte que o complete todas as coisas convergem para ele tudo converge para Jesus Cristo não adianta o homem pensar por mais dinheiro por mais colocação social intelectual que ele tenha negativo todas as coisas convergem para Cristo Jesus o nosso Salvador nos leva também a garantia da eternidade sendo o primeiro e o último inclui todo o tempo não existe previsibilidade de tempo para ele ele é o princípio ele é o fim ele é tudo então todas as coisas estão incluídas no tempo dele todavia isso não limita a história eterno não é apenas o que não tem fim mas também o que não teve início eterno é o que não teve início porque ele já existia e não tem fim porque ele vai continuar essa que é a verdade ele é o início e é o fim o alfa e o ômega então nos dá essa essa sensação essa sabedoria da eternidade junto dele autoridade apenas um ser total e eterno tem toda a autoridade para estabelecer uma nova ordem em todo o universo todo o poder é um atributo exclusivo do Deus que nos ama só ele tem todo o poder só ele é onipotente ele que é onisciente e onipresente mas só ele é onipotente todo o poder emana dele não existe outra coisa outro fundamento maior do que ele e nos dá uma garantia de final feliz estar claramente entendido de que somos mais do que vencedores a recompensa está plenamente estabelecida aos salvos e ninguém pode mudar isso aquele que Deus já escreveu no livro da vida nada pode tirar ninguém pode tirar porque se ele escreveu o meu nome no livro da vida o meu nome está registrado no livro dele nada vai me tirar nem a morte nem o sofrimento enfim nada como diz Paulo nem a profundidade nem nada nada vai me tirar essa garantia de que eu estarei com ele louvando eternamente usufruindo da presença bendita dele por todos sempre nada pode mudar isso Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu mas também nesse lugar maravilhoso seremos inimaginavelmente recompensado por Deus pelo Deus que é galardoador irmãos é muito bonito isso aqui mas temos que nos dedicar a ele nós temos que estar com a nossa vida voltada para ele completamente dedicada a ele porque nós somos peregrinos aqui nós estamos aqui buscamos nosso trabalho nossa família nosso sustento mas estamos aqui de passagem estamos aqui nos preparando para o dia que nos chamar porque lá sim estaremos louvando ele eternamente junto com todos aqueles que foram alcançados pela graça dele para aqueles que foram salvos para aqueles que foram selados como João viu aqueles que estão com uma garantia de que vamos nos encontrar lá no céu essa que é a verdade eu agradeço muitíssimo a Deus pelo pela paz que tem no meu coração pela certeza que tem no meu coração que a minha vida está nas mãos dele que tudo aquilo que eu faço às vezes erro mas mas ele me conhece ele sabe quem eu sou e ele um dia vai me levar para junto dele eu creio nisso creiam também fiquem com a presença dele nas suas vidas que tenham um domingo abençoado um domingo cheio da presença dele e que ele possa encher o seu coração com essa certeza de que seremos salvos tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus nós vamos orar Deus amado muito obrigado Senhor pela orientação que tu me deste seu pai pelo conhecimento que tu me deste da tua palavra Senhor e pela certeza de que a minha vida está nas tuas mãos pela certeza Senhor que um dia estaremos todos juntos e conectados no céu louvando e glorificando o seu nome para toda a vida Senhor onde não haverá choro onde não haverá lágrima onde não haverá imperfeição nenhuma porque todas as coisas foram imperfeitas foram remidas lavadas e purificadas pelo teu sangue onde não haverá pecado lá só haverá alegrias lá não haverá trevas porque tu mesmo iluminas todo Senhor abençoa as nossas vidas capacita-nos mais e mais enquanto estivermos aqui Senhor para fazermos a tua vontade para cumprirmos o teu propósito nesse lugar Senhor em nome de Jesus é que te rogamos amém